Oi gente, hoje eu vou ensinar como você fechar esses pacotinhos de salgados, de noque sem você ter aquela maquininha de vácuo. Então a gente vai precisar de duas coisinhas só, uma chapinha e uma folha de caderno. Então é super fácil. Vamos pegar assim, a gente coloca assim e põe o papel assim, para não derreter o plástico. Você só faz isso, para passar uma vez se estiver bem quente, se não você passa umas duas vezes a molhadinha. Olha, já selou, super fácil. Está vendo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para a gente e se inscreve no nosso canal para mais novidades para vocês. Tchau e até mais!